Vou caminhar por esta estrada E para trás não vou mais olhar Por judeza já ficou para trás E o Jordão vou atravessar Aleluia! Se a muralha em Jericó Nada terei, não estou só Você pode me buscar Em Jerusalém Eu vou chegar Podem os inimigos virem contra mim Querendo destruir a minha fé Maior é o que está comigo É Jesus de Nazaré Ele é o rei real de Jordão 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 Se a muralha em Jericó Nada terei, não estou só Nada terei, não estou só O seu poder O seu poder Nome do estar Em Jerusalém Eu vou chegar Ele é o rei Ele é o rei real de Jordão 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 Se inscreva no canal.